As estampas do Eta Doido e Banda no Gramado estão de volta na loja, mas elas estão à venda somente até o estoque acabar. E você tem que correr porque são poucas unidades, ou seja, elas não vão ser mais vendidas depois que acabar. E ainda tem promoção rolando até essa sexta, dia 20 de janeiro. Você compra duas camisetas, ganha mais uma, mais frete fixo a R$ 9,90 pra todo o Brasil. É só usar o cupom CAMISETAGRÁTIS. E lembrando que é só adicionar as três camisetas no carrinho e aplicar o cupom. Então aproveitem. Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo onde eu vou fazer minhas unhas. Eu não sei porque minha mão tá dessa cor, sendo que eu sou amarelo, mas tudo bem, né? Gente, eu preciso escolher uma unha muito estilosa. Eu tenho apenas dois minutos, então eu vou escolher... Vou escolher essa aqui, ó, gente. Olha, essa bem pontuda, bem chique no último. E a cor, claro que vai ser amarelo, porque amarelo é minha cor favorita. Eu gosto de amarelo e também amarelo me lembra queijo. Vocês sabem que eu gosto de queijo. Então, um beijo e um queijo. Eu vou tentar fazer uma unha inspirada num beijo e um queijo. Eu não vou querer adesivo, então eu vou tentar desviar aqui a minha. Nossa, socorro. Ok, minha careca passou intacta. Tá, agora eu vou pegar e vou colocar esses corações, entendeu? E essa aqui é a unha de um beijo e um queijo. O que vocês acharam, gente? É uma unha que ela tem muito amor no coração. Eita, meu Deus, já vai começar? Que isso? Tá, tô preparado pra votar em todo mundo e julgar as unhas aqui. Vamos ver essa menina aqui. Ela tá se aproximando. Gente, eu acho que ela tá meio parada, não tá? Moça, você não vai vir aqui na frente. Gente, eu não enxergo a unha dela. Eita, moça, sumiu. Sumiu? Ok, vamos ver a próxima então, gente. Ela desistiu do concurso. Ó, essa aqui ela tá com uma unha bem Halloween, com umas abóboras, umas coisas assim. A unha roxa. Eu vou dar três. É assim, gente, eu não gostei muito porque... Não sei, eu acho que ficou muito exagerado. Eu gosto de uma coisa mais bonitinha, assim, mais básica, sabe? Porque eu tava vendo TikTok que a moda agora é ser padrão. Então, eu vou tentar fazer as unhas bem padrões aqui pra vocês. Vamos ver essa menina aqui. Tá todo mundo com cara de cachorro. O que que tá acontecendo? Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. Tá, eu gostei, só que não deu de reparar nos detalhes. Eu vou dar um três também, gente. Eu gostei porque combinou com o cabelo dela, então ela já pensou tudo no look, né? Ela já pensou no cabelo, combinando com a unha. E, gente, comenta aí se vocês gostam de fazer a unha. Eu não tenho esse costume, mas eu tô gostando aqui. Gente, a menina parece a Ariana Grande. Que isso? Gente, isso que é o lacre, hein? Deixa eu ver mais de perto. Eu tô com esse azul super chamativo com detalhes amarelos. Eu gostei dos detalhes amarelos, gente. Eu acho que eu vou dar três. Ou vou dar quatro. Vou dar três, vou dar quatro. Eu vou dar quatro. Dei quatro, gente. E cadê eu nessa passarela, gente? Ai, lá venho eu, meu Deus do céu. O bicho vem no moleque. E lá venho eu, meu Deus. Gente, essas são minhas unhas inspiradas num beijo queijo. Ai, meu Deus, eu ganhei sete pontos. Por favor, que for alguém me dar mais pontos. Mais pontos. Não, eu vou perder. Gente, por favor, olha só. Tô fazendo até a dança do remeixo, remeixo. Que é o remeixo, remeixo que você vai votar até cair teu queixo. Olha só, gente. Eu tô bom nas cimas. Eu estudei muito pra rimar, pra fazer as unhas. Eu ganhei dez. E eu ganhei vinte de dinheiro. Gente, eu vou ficar rico milionário nesse jogo. E deixa eu ver. Será que eu fiquei no pódio? Não, eu não fiquei no pódio. Mas vamos lá pra próxima que eu vou. Agora eu vou lá, cara, gente. Tem uma cara aqui muito assustadora. Eu vi aqui. Olha isso aqui, gente. Quem usa isso aqui? Misericórdia. Esse aqui sou eu quando acordo. Parece que eu tô... Não, esse aqui sou eu quando acordo. Olha, cara de assustada. Gente do céu. Eita, meu Deus, vai começar. Tá, agora eu vou fazer... Eu vou fazer uma coisa bem chamativa. Já que não estão dando nota, eu quero escolher... Eu vou escolher... Deixa eu ver... Eu vou escolher essa aqui mesmo. Ó, gente. Essa aqui tem um estilo... Um formato bem interessante. Gente, eu queria ir no amarelo de novo, mas... Eu acho que eu não vou. Eu vou no amarelo sim, gente. Porque é a minha cor favorita. Mas dessa vez eu vou pôr detalhes. Eu vou botar essas brabuletas aqui. E as brabuletas eu vou pintar do quê? Eu vou pintar de branco. Ah, se bem que o branco não vai aparecer, né? Não, eu vou pintar de branco sim. Pronto. E eu vou colocar mais brabuleta aqui, ó. Agora sim, gente. Olha só o estilo dessas unhas. Eu achei o lacre. Vamos lá pra passarela. Mas todo mundo já terminou. Só eu que não, gente. Que isso? Mas tudo bem. Vamos lá que eu vou fazer a dança do remexo aqui, ó. Pra todo mundo votar em mim. Eu me remexo muito. Gente, lá vem a menina. E ela tá com uma unha bem rosa. E eu achei interessante, gente. Eu vou dar três pra ela. Mas eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu tô com medo de votar esse povo. Esse povo não votar em mim. Já criei intrigas aqui. Então vamos ver. Só tem três pessoas. E lá vem eu, gente. Olha só com minhas unhas amarelas. Mais brilhante que o sol. E só um. Quem foi que só me deu um ponto? Gente, tô chateada. Será que foi a última menina? Um ponto também? Gente, essas pessoas estão fazendo complô contra mim. Olha só, gente. Só porque eu sou um ET. Não é fácil ser um ET hoje em dia. Nossa, tô muito chateada. Eu não vou votar nessa menina também, não. Vou dar um ponto pra ela. Porque eu vi que ela vai dar bastante pontos. Só porque ela... Ela é sua amiga, gente. Olha só que palhaçada. Tô chateada, hein? Olha, gente. Pelo menos eu fiquei em terceiro lugar. Mas agora eu vou mudar pra um outro jogo também que dá pra fazer unha. Porque eu cansei disso aqui. Eu fiquei revoltado, chateado. Gente, olha só essa unha aqui cheia de terra. Minha nossa, já começou assim. Tá, deixa eu ver a cor que eu vou querer. Eu vou fazer agora. Vou fazer amarelo também porque... Eu quero. Olha aqui. Aqui tem muita mais opção de unha. Eu vou fazer uma unha. Fazer essa unha aqui. Olha, gente. Meu Deus. É brilhado. É dourado, gente. É do ouro isso aqui. Ah, não é mais. Tava tão bonito. O que eu tenho que fazer agora? Agora é hora de lixar. Pra unha ficar bem pontuda. Porque se der errado alguma coisa, eu não quero nem falar o que vai acontecer. Vamos escolher um adesivo. Tem de florzinha. Tem de rosto. Eu vou escolher esse aqui porque eu tô com uma ideia muito boa se eu achar isso aqui. Olha só. Vocês já estão entendendo. Essa aqui vai ser a verdadeira unha de queijo. Gente, queijo é muito boa. Queijo me lembra Telândia. Eu quero voltar pra Telândia, mas ela não tá muito longe. E agora? Ó, gente. Tá virando um queijo, hein? Tá virando um queijo. E agora eu vou colocar estrelinhas pra parecer que é mais queijo ainda, entendeu? E deixa eu dar mais uma viradinha aqui. Ah, misericórdia. Gente, isso aqui não é fácil não, hein? Quem disse que é fácil ser manicure? Tava errado. Eu acho que essa minha unha tá interessante, gente. Ah, dá pra espiar dos outros. Eita, já começou a votação misericórdia. Gente, eu não gostei da cor. E acho que não combinou muito esses adesivos. Eu tô sendo bem sincera aqui. Ó, essa aqui. Essa aqui eu gostei, gente. Ficou bem bonita, bem fofinha. Ai, gente. Eu vou dar três? Vou dar quatro? Vou dar três? Vou dar quatro, gente. Achei bonita. Ó, a minha, gente. Minha unha de queijo. Será que as pessoas vão gostar das minhas unhas amarelas? Não. Com muito brilho? Ou será que não? Gente, o povo não gosta das minhas unhas. Eu já tô entendendo. Ó, essa aqui eu achei bem bonita. Eu vou dar três. E agora? Quem ganhou? Eu fiquei em último. Gente, eu acho que eu não sei fazer unha. Tá todo mundo dando nota ruim pra mim. Mas eu vou tentar de novo. E vamos lá que vai começar. Dessa vez eu não vou fazer amarelo. Eu vou fazer de outra cor. Porque eu acho que as pessoas têm preconceito com amarelo. Porque não é possível. E de novo, a unha tá toda cheia de terra. Cheia de sei lá o quê. Que nojo. Vamos ver. Eu vou escolher dessa vez. Acho que rosa. Porque todo mundo aqui gosta de rosa. E eu vou fazer a unha, deixa eu ver... Fazer quadrada, gente. Olha só que lindo que seria se fosse assim, citilante. Mas eu acho que só tava molhado mesmo do esmalte. Então tá tudo sob controle, gente. Vamos lá que eu tô com esperança que eu vou conseguir ficar no pódio nisso aqui, gente. Agora eu vou colocar essa carinha. E eu vou colocar... Acho que eu vou colocar branca. Aqui, pinta, 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 pinta. Meu Deus, esse negócio de pintar nunca, gente. Tô ficando revoltado. Três dias depois... Aê, finalmente. Ó, gente. Tá ficando uma coisa bem vibes. Agora eu acho que eu vou colocar um coração. Coração, coração, bem aqui. Mas eu tenho que ajeitar esse coração aqui. Tá meio torto aqui. Aqui e pronto. Não, não gostei. Aqui. Essa é minha unha, gente. É simples, mas é bonitinho. Esse povo não tem gosto. Ó, gente. Tão me imitando. Não é possível. Ele apareceu primeiro ainda. E o pior é que ficou bom, gente. O pior é que ficou bom. Eu vou dar três. Mas o pior é que ficou bom. Mas, olha, eu acho que foi uma homenagem a mim. Porque a carinha era amarela. Esse aqui eu vou dar dois. Porque eu achei meio... Meio inhé. Mas a minha tá pior que essa. Então tá tudo bem, gente. Já aceitei. O que eu vou perder? Ó, a minha ficou bonitinha. Vai. Tem uns coraçãozinhos. Tem umas coisinhas. É, mas eu acho que o povo não gostou, não. Vai, amigo ET. Eu confio em você. Eita, será que deu um empate? Não, não dei empate, não. Eu ganhei um ponto, gente. Que isso? Não, gente. Eu vou chorar depois dessa. Olha eu dançando aqui. Gente, cansei desse jogo aqui. Hoje eu descobri que eu não sou bom pra fazer unha. Tô um pouco revoltado. Mas, pra eu não ficar tão triste, deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal da Taixa Franga, gente. É isso. Um beijo, um queijo. E até o próximo vídeo. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja na Taixa Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um beijo fantástico. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti